O balança, balança tudo, cada vez balança Mais, enquanto eu sou minha base, nós balançamos Mais, não cai, o balança, balança tudo, cada vez balança Mais, enquanto eu sou minha base, vai O balança, balança tudo, cada vez balança Mais, enquanto, e aí? O balança, balança tudo, cada vez balança Mais, enquanto eu sou minha base, escuta Difficuldade nós tem, difícil eu sei que é Independente da luta, sempre guardei minha fé O inimigo até tentou me tirar da direção Mas, entreguei minha vida pro dono da salvação O balança, balança Sai do chão, hein, vai Enquanto eu sou minha base O balança, balança tudo, cada vez balança Mas é quanto Deus soube E aí? Balança, balança, balança Chega mais irmão Nazarul Emerson Juninho, ô glória Servo do Deus Altíssimo Vamos louvar ao nosso Deus, meu irmão A gente até balança, mas não cai Uma semana de crente Já vieram criticar Dizendo que entrei na igreja Mas eu não iria ficar Baixei a minha cabeça E ali ninguém entendeu Pregando e testemunhando Ganhei todos para Deus Balança, balança tudo Calha bem, balança mais Enquanto Deus soube a base Nós balançamos Balança, balança tudo Cada vez balançamos Enquanto Deus soube a base Nós balançamos Galha, balança para a direita Balança para a esquerda Não joga a tua mãozinha pra cima Videira, 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 videira Balança para a direita Balança para a esquerda Joga as duas mãozinhas Sai do chão e vem, bate Balança, balança tudo Cada vez balança mais Enquanto Deus soube a base Nós balançamos Não joga a tua mãozinha Balança, balança tudo Cada vez balançamos Não joga a tua mãozinha Enquanto Deus soube a base Nós balançamos Enquanto Deus soube a base Nós balançamos Não joga a tua mãozinha